Bom, boa noite, pessoal. Obrigado a todo mundo que veio. Eu prometo que não me demora muito, tá tudo, tá, tá, já. Escreve pra casa, tá cansado, né? Vou falar um pouquinho sobre como usar Kotlin com rotinas no Android, que é basicamente um assinto de um jeito diferente, né? Antes de falar, só vou me apresentar rapidinho... Nossa, não sei a vocês. Só poucos slides, só poucos slides, brancos. Meu nome é William Carvalho, esse é meu Twitter. Quem fizer qualquer pergunta, qualquer coisa, pode falar comigo. LinkedIn também, só procurar meu nome é fácil de encontrar. Sou Dev99, sou Dev aqui... Já passei no time de drivers, passei no time de growth, agora tô no time pra trabalhar no... ver o que eu fosse para reformar os apps que estão na rua e tal, melhorar os apps. Eu faço parte do programa de express do Google. Eu sou um dos quatro GDS de Android no Brasil. Sou eu, Glauber, que ela falou, o Giratan, que é do Rio de Janeiro de São Paulo, e o Quinta, que é de Goiânia. A gente é outro brasileiro também, mas estão tudo morando fora. Tem o Marcos Damasceno, que mora no Canadá, tem o Lúcio, que é bem popular no Brasil, mas ele mudou para o Guai. Então, assim, quem quiser qualquer dúvida, qualquer coisa sobre Android, fala com a gente, a gente tá lá. A gente basicamente faz o que o Google faz, só que a gente não fala tudo isso. É brincadeira, é brincadeira. E não existe dúvida idiota. É, não existe dúvida idiota. Pergunta, sério. Pode encher de perguntas, seja no Slack, seja no Twitter. Fala com a gente. Nossa função como GDE é ajudar as pessoas a resolver os problemas de Android e qualquer coisa. Eu organizo também o Slack de Android. Quem tá no Slack aí? Eu sou criador e admiro o Slack de Android. A gente tá com 4 mil membros, bem da hora. E a gente começou com 15? Começou com nada, é. Eu lembro que as pessoas começaram aqui, tipo, antes. Então, a galera começou. Muito legal ver que tá num patamar grande assim. A gente acabou de fazer isso legal desse ano, de produzir mais conteúdo. Então, a gente vai ser bacana. E eu também tô organizando o Cotra Meetup São Paulo. Quem não tá lá, entra lá, que é bacana. A ideia é trazer mais conteúdo também. Quem quiser falar sobre Cotra também é bem-vindo. E, bom, contexto, né? Tipo, no Android, a gente sabe que fazer aplicação Android, a gente vai precisar fazer uma coisa multithread, cedo ou tarde. Um exemplo bobo é esse, né? Tô fazendo um carregamento de alguma coisa, preciso mostrar um load. Cara, já são duas coisas. Não tem como fugir disso. Não dá pra fazer o mesmo thread, não tem como. Assim, se isso aqui é o exemplo mais simples de multithread no Android, você vai ter muitos outros. Então, assim, o mais curioso do Android, pra mim, é que existem várias, muitas, diversas, variadas formas de fazer assim que no Android. Várias formas. Cada um com propósito diferente. Então, vou citar aqui algumas. SyncTask, Intent Service, Loader e Thread Direto, que é horrível, mas funciona. Um Service, ou Intent Service, ou um Future Task, que é do Java. Ou um Job Scheduler. Então, o Job Scheduler Compact, que é a famosa page. Job Scheduler. O Firebase Job Dispatcher também. E até esse conceito de Job, que é muito usado. Path to Unlimited, fazer Job. Depois do Unlimited Unlimited, fazer Job. E ainda tem mais coisas aqui. Tem gente que fazia... Usava... O KTB com EventBuzz. Aí coloca o Otto pra avisar. Vocês entenderam, né? Tem zilhões de formas de fazer assim que no Android. Só que a gente sabe que a gente tem uma biblioteca hoje que é a mais popularzinha, assim, né? Que é a mais modinha de todas. Modinha e no Goodwill, né? Porque ela merece o mérito, né? Que é o RX. Hoje, todas as empresas que eu conheço usam RX em algum nível. Aqui no 9.9 a gente usa, não só pra... Pra parte de conexão com repositório, A gente também usa pra UI, o que é bem legal. A gente tem um nível no GitHub, que a gente vai procurar depois chamar RX Places. Que, basicamente, o que a gente fez... A gente colocou um wrapper de RX em volta da TI de mapas do web do Google. Porque a gente tava estourando uma cota pra SDK do mapa do Android. E aí, pra reduzir o consumo, a gente colocou um wrapper de RX em volta da PWeb. A gente usou a PWeb. Hatch mesmo. E colocou esse wrapper de RX em volta. Daqui a pouco eu mostro ali. E... Ficou muito bom, porque você consegue configurar tudo via stream, né? Você fala assim, ah, eu quero que essa... Eu quero que essa view aqui, de texto, quando eu digito duas vezes, Se demorar cinco segundos, ele faz uma busca. Se eu digitar muitas vezes, em um período de um segundo, ele ignora, Pesquisa de novo, depois de tantos segundos, Cacheia as últimas X, resultados e blá blá blá... Tudo com um observador de sei lá, seis linhas, cinco linhas. Tem muito tempo pra fazer e sem muita dor de cabeça. Só que assim, a gente sabe que o RX, por mais que tenha uma vantagem muito boa em termos de resultado, A cor de aprendizado pra RX é tremenda, assim. Você leva um tempo grande pra aprender RX direito, assim. E eu confesso, eu não sou tão bom em RX ainda. Tô há um ano, quase dois anos deixando com esse negócio e não sei direito. Porque sai versão nova, sai completable, sai single, sai isso porque... Aí tipo, cada hora tem uma coisa nova, sabe? Então assim, o React Extensions é legal, só que é uma curva muito grande. Aí tipo, resumindo né, todas as opções são muito boas, mas sempre tem um ponto negativo. Negativo que eu falo assim, sempre tem um calcanhar de Aquiles ali, né? No RX é só aprendizado, não é uma ferramenta ruim, mas ela tem um aprendizado um pouco alto. Tirando isso, sucesso. Então, beleza. Vou trazer aqui mais uma em qual... por quê? Vou trazer mais uma solução aqui, né? Então assim, a minha ideia de falar de coroutines é mostrar que, sinceramente, usar uma lib, Ou usar uma API que o Google forneceu, que deu suporte, que deu um Compat lá, Algo a nível de linguagem, você consegue trabalhar com a síntese de um jeito interessante, tá? Por isso que é legal. E a gente sabe que o Kotlin é muito popular no Android. Já quem usa Kotlin em projetos? Nossa, que loucura. Chora. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, usar Kotlin em Android assim. Porque a gente sabe que a linguagem é muito melhor do que o Java que a gente tem. O Java 8 é uma linguagem muito boa, mas o Java 8 a gente não tem completamente no Android. A gente tem o Java 6 lá, meio boco, com algumas coisinhas aqui ali de Java 8, E no string, no mapping, reduz, bem meia boca, assim. E o Kotlin não. A gente usa o Kotlin PRX, por exemplo, a gente tem completamente tudo o que a gente precisa. Ou, sei lá, se você usa aquele arrow lá, que é pra fazer funcional, Você consegue programar de forma funcional no Kotlin a nível de linguagem no Android. Você não precisa usar, pode usar a mona de, aquele iter, sum, Pode usar a programação funcional a nível de linguagem. Então, eu acho legal do Coroutine é que ele traz conceitos poderosos de computação assíncrona Para um nível de linguagem assíncrona. É o que eu falo aqui, né? Coroutines, na verdade, são threads mais leves. É como a gente se descreve mesmo. São threads mais light-weight, né? Com as taxas de código assíncrono tão direta quanto a de um código síncrono. E aí, basicamente, o que o Coroutine é? Na verdade, só dando um passo atrás, o Coroutine não é um conceito muito novo não, tá gente? Ele foi introduzido lá em 1950 e tanto em linguagens tipo assembly e coisas bem antigos. É um conceito computacional bem antigo. E o que ele define basicamente é que você tem... É... Corotines... Na verdade, ele até fala de jeito que a saia. Ele fala que Coroutine é um conjunto de sub-rotinas. Tipo... No sentido nenhum. Mas basicamente é isso. Você... Ao invés de você... Como o Java fala. Ao invés de você startar uma thread para cada coisa que você faz, Você tem um thread pool. E aí você lança essas rotinas nesse thread pool. E eles são mais eficientes. Você já tem memória. Então, tipo... Não é... Você não criava do zero e jogava fora, entendeu? Corotines, elas são bem mais light-weight do que threads normais. E aí, quando você vai criar um Coroutine no Android. No Kotlin, em geral. É... Eles têm esse... Essa palavra-chave suspende. Que é basicamente assim, né? Você tem... Uma função. Você vê que é líquido de linguagem. Não tem nenhum líquido. Não tem nenhuma mágica. É uma... Uma criatura pré-função. Que eu coloco suspende. E pronto. Isso aqui é um Coroutine. Já tá pronto. O que eu fizer aqui dentro, tá dentro do meu Coroutine. Só que aí, a forma que eu chamo o meu Coroutine vai diferenciar como é que eu vou usar ele. Tá? Isso eu vou explicar também. É... O mais legal, ó. A utilização na prática do Coroutine seria mais ou menos assim. Você tem lá no seu... Você tem uma função. Qualquer função que você for usar no seu sistema, você tem lá. Você pode criar dessa forma. Beleza? E pra utilizar, você faz assim. Aqui é um exemplo, ó. É... Vamo lá. Aqui em cima você tem uma função qualquer, a Sync Overlay. Que ela tem essa... Essa aniquilatura é a Sync. Eu vou falar que esse aqui é esse comum depois, tá? Ela pode ser a Sync. Aí beleza. Dentro dessa função a Sync, né? Essa... Esse overlay inteiro aqui. Eu tenho duas outras funções. Eu tenho uma função a Sync Load Image, que tem uma imagem original. E o overlay, que é uma imagem de overlay. Isso aqui é tudo pseudopódico, tá? Não é nada... Ótico. Só que essas duas funções aqui, elas são... São funções suspending. São assim. Suponho que elas sejam assim, tá? E aí... O que acontece aqui... Eu posso usá-las normalmente. O que eu tenho que usar só pra... Pegar o resultado dela. É esse await. Tá? Então, isso aqui... É o código inteiro assíncrono. Já funcionando. Já. Eu não tenho que fazer nenhuma mágica. E fazer um fallback. E fazer um stream. E fazer um flat method. Não. Nada. Isso aqui já é o código que funciona. Tá? Então, por exemplo. Se eu fosse usar isso aqui... No meu contexto de UI. Eu vou ficar cada vez aqui esse... Esses métodos lá. Que é esse aqui, tá? O protein, né? Ele tem esses métodos aqui. O async. O launch. E alguns outros... É... Builders que eles chamam, né? Métodos Builders. Que você pode utilizar. Isso aqui é a nível de biblioteca, tá? O coroutines tem esses... Esses builders. Vou mostrar depois no código também. Você tá aqui e mostrar. Tá? É... Então aqui, por exemplo. Eu tenho esse aqui. Esse async. Que é um common pull. Esse aqui, launch. O que ele faz? Ele pega todo o meu async que a gente fez ali dentro. E dá um await também. Então, isso aqui tudo. Esse async também retorna um coroutines. Então, coroutines são... São encaixados no outro. Eu tenho dois coroutines aqui. Esse e esse. Então, dentro de outro coroutinho, que é um async. Que ele vai rodar aqui. Entendeu? Então, aqui ó. Esse aqui é o meu código. Então, se eu fosse fazer uma coisa... Tipo... É como se fosse o Picasso. Eu vou lá, faço um load. Eu dou lá um loadin, mas a gente tá... Beleza. Ele não tá ligando se é síncrono ou assíncrono. A declaração da minha função é natural. Então, eu não quero importar onde tá rodando. Ele se vira. No Android, o que importa é... É UI ou é background só. E isso aí, pra mim, é o nirvana de threading no Android. Cara... Tô fazendo background. Onde? Não sei. Ah, o threading consumiu muito? Não sei. Não interessa. E aí... E é comprovadamente... Nas docs do coroutinho, ele fala assim. É comprovadamente... É... Provado que coroutinhos são mais leves que threads tradicionais do Android. E tem até event max rodando e tal. Eu não tenho um código aqui, mas eu posso mostrar depois. Beleza. Esse é um código que você poderia usar no seu Android tranquilamente. Poxa. Lembrando... O coroutinho é experimental, mas... Experimental, o que quer dizer? Experimental é que tá sujeito a mudanças de design na biblioteca. Não quer dizer que não funciona, mas eles podem mudar a forma que tá desenhado. Assim como foi o Retrofit 1 pro 2. Assim como foi... Agora vai ser o Picasso 3.0 também. Não sei se analisar muita coisa. É... São... É break change, mas eles avisaram. Ó, isso aqui é experimental. Pode mudar, mas também, se mudar, a gente vai ter um guideline aqui como é que muda. Nada... Que vai explodir em sua mão. Aí, vamos lá. Voltando aqui agora. O launch... Só explicando um pouco o que eu falei, né? O launch ali... É a maneira mais simples, mais trivial do que tem de chamar um coroutinho. Vou mostrar de background, né? É... Só que o launch... A referência dele, né? De coroutinho, ela é referência de job. Depois eu vou mostrar no código como é que tá escrito isso. O que que é um job? O job, basicamente, é uma... É uma parada rodando em background. Enfim, não tem muito segredo. Beleza. Dito isso, o launch é um jeito mais simples. Eu dou um launch. Isso aqui é a declaração da função, né? Dentro da... Como é que ela é desenhada dentro da lib de coroutines. Aqui, se você for lá, clicar na função, é isso. O que que o launch tem? Depois eu vou falar com mais calma. Mas o launch tem um contexto. E, basicamente, o contexto é se ele é UI ou se ele é... Ou se ele é... Background. É... Ele tem um esquema de start, que eu não vou você falar hoje, que é muita coisa, mas... Basicamente, se você start ela normal, se ela é uma função lazy, essas coisas. Tipo... Você pode também ter lazy initialization em coroutines também. Mas, como já é bem funcional, não sei se vai precisar. Mas, por conta de Android, talvez faça sentido. É... Esse aqui é o parent job dele também, que não é especificado, mas você pode também especificar. Porque todo coroutine pode ter um job, especificamente. Um job pode ter outro job, na verdade. Um job como pipe, na verdade. E esse aqui, esse... Esse scope é, basicamente, aquele formato de função que você consegue encapsular tudo dentro, na verdade. Então, aqui... Ele fala que esse scope aqui é um retorno de init, que é o void do Kotlin, né? Beleza. Pessoal, vamos lá. Continuando. É... Na prática, é... Conceitualmente, né, tipo... O async é similar ao launch. Só que a diferença... É que assim que ele retorna um deferred. Esse deferred aqui, pra quem... Quem já trabalhou com JavaScript aí? É... É a mesma coisa que um promise, basicamente. Um future. É só porque não tinha outro nome legal de montar esse server. Mas, basicamente, é isso. Até o próprio cara lá, um dos caras da JetBrains, ele fala isso num talk que ele deu na... No Kotlin Conf. Então, assim, não tem muito segredo. É basicamente um future. Ou seja... É... Tá vendo aqui, ó? É bem parecido... É bem parecido com... Com... Com o launch. Né? Só que a diferença é que ele vai falar um deferred. E o que que é a diferença do deferred pro job? É porque o job, ele só faz uma tarefa. Tanto que o deferred, ele extende de job. Só que... O... Eu não sei se tá falando certo, mas... Me corrija se estiver errado. Mas o deferred, ele... Fala só a palavra em si, né? O conceito eu sei. É... A diferença é que o deferred, ele é... Ele tem um... Ele tem um promise de algo que vai rodar no futuro. E ele é... Stateful também. Ele tem... Ele tem status. Ele separa se ele tá ativo, se ele tá inativo, se ele for cancelado. Então, assim... A diferença do job pro deferred é isso. Então... Por que eu tô falando isso aqui? Porque... É... O mais legal desse... Desse... O mais legal disso aqui é porque depois eu posso pegar... É... Se eu... Se eu tiver de um launch, se eu tiver de um... Tá vendo aqui, ó? O async eu tenho... O async, ele pode ser associado a alguma coisa. O launch não necessariamente tem algum retorno. Tá? Ele pode ou não ter algum retorno. Tá? O async tem. O async de fato tem. O launch é um job, enfim. Ele roda uma coisa e acabou. Então, se eu quiser rodar alguma coisa aqui e citar um valor ali embaixo, Põe no launch sucesso. Fala só o contexto do launch e beleza. Esse UI aqui, daqui a pouco eu vou mostrar no código também, Ele é do coloquine também, tá? Ele é uma... Ele é uma variável lá. Tá? Fala o contexto do launch. Beleza? É... Aí beleza. Falando assim, que a diferença dele é só isso, né? Porque ele retorna alguma coisa. É... Ali mostra um pouco do context, né? É onde ele fala o default dispatcher. É... O context diz respeito a qual atrás que ele vai rodar. O background, que é o common pool. Ou UI. É até legal... Eu vi um artigo de um GDA esses dias Que ele fez um extension function que fala assim... Ah, não. Quando for... Quando for... Quando for common pool, é... Background thread. Quando for UI, é Y thread. Eu tô tipo uns... Os extension functions pra renomear. Fico mais organizado no tempo de Android. Tá? Isso é bem legal. Beleza. Aí ó... Tecnicamente, um deferred é um job. Só que com um... Um feature... Com uma feature de uma promessa é entregar um valor em breve. É isso aí eu ia falar feature de promessa. São coisas complementares. Então basicamente é isso. E aí beleza. Ou seja, no async você tem a mesma funcionalidade do launch. Só que a diferença é que retorna o valor no await. Então se eu for lá no meu async e der um ponto await, eu tenho o valor. No launch não. No launch é só tipo... Eu deixo pra lá. Então é mais ou menos assim né. Se eu fizesse lá... Se eu fizesse o meu async tipo um getUser qualquer. Isso pode ser, ah, batendo um retrofit, batendo em alguma coisa. Até a porta pode até um getUser, mas a gente já olha ali dentro. Não importa. O que importa é que ele tá dentro de um async. Então eu posso aqui dentro do meu launchUI, posso falar assim, ah, eu quero o meu user daquele método lá em cima, getUser.wait. Você vê como é que a declaração fica muito mais limpa, né? Você não tem callback, você não tem nem nada estranho. Porque você faz uma coisa num lugar... Quer perguntar? Esse await aí, ele não bloqueia thread. Esse await não bloqueia thread. Ah... É muito doido. É muito doido. Cara, e tem exemplos dos caras rodando o mesmo... Por exemplo, faz um thread pra cuspir mil números usando thread normal Android e mil números cuspindo com coroutines. Cara, tipo, isso acaba tipo, sei lá, muito mais rápido. 20 milissegundos, 20... 200 milissegundos a menos do que o outro, sabe? O professor real. Não sei o que mais dinheiro fizeram, mas é assim, é legal assim. Mas é importante falar que tem uma opção no coroutines que é bloqueante. Que é o runBlocking. Mas pra Android eu não sei se faz tanto sentido usar um runBlocking. Você pode até usar pra alguma situação, mas assim... Se já tem um threadbook que funciona super bem, não tem porque você usar algo que é bloqueante no Android. Eu acho que não tem necessidade. Então... É um teste, talvez. É, talvez teste. Você quer fazer um teste de uma parada que demora, você pode botar um delay. Inclusive no coroutines tem um método delay, você pode botar delay, tanto sei lá, um long qualquer. Que é o thread.sleep, basicamente. Mas funciona como um coroutines, ou seja, mais performático e não consome tanto do seu sistema. Então, beleza. Isso aqui é um código que você poderia usar no Android de hoje. Você poderia arrancar tudo que você tem lá de stream, qualquer coisa que está muito complexa, você faz assim. E é legal porque o coroutines é totalmente testável. Se eu fizer isso aqui num teste, isso aqui, eu posso montar isso aí. Eu posso fazer meu assinc lá, coloco um delay de tantos segundos e custo uma resposta. Pronto. Já valido meu teste. Eu posso botar um feature qualquer do JSON, criar um delay qualquer, então eu falo aqui assim, ah, quebrou no meio, então... Resumindo, tipo, é muito fácil testar com a sync e com o launch. É bem de boa. Tipo, é isso que eu quis jogar pro teste. Não tem, tipo, que importarem ali e tal. Ah, um ponto que é importante que eu falar, que eu esqueci, tipo, botar no slide, é o Anko. Quem já usou o Anko aí? Então, já ouvi uma tristeza do Matheus ali. O Anko suporta coroutines. E isso é legal porque o Anko eles fizeram assim, tipo, Async, tem uma parada assim, tipo, tem o Async e tal, mas também tem um negócio que eles fazem BG. Aí você põe BG, abre chaves e faz o que você quiser, cara. É bem parecido com isso aqui, mas assim, eu tô curtindo mais usar isso aqui, que eu acho mais interessante. Mas, tipo, é bem tranquilo. Entenderam essa parte? De boa? Aí foi o que você falou, né? Também é possível rodar operações bloqueando totalmente o Thread, fazendo RunBlocking. Mas é algo muito necessário no Android. Então, assim, eu acho que é bem necessário usar RunBlocking no Android, mas tem como usar. Então, tipo, isso aqui é um exemplo. RunBlocking, delay, tanto. Beleza, vai funcionar. Mas é algo que seja interessante, talvez pra teste. Se você fazer uma situação de teste, ou sei lá, um circuito que demora, você vai simular alguma coisa assim, tá? Resumindo. Se eu não faço questão de um callback qualquer, posso usar o launch. Se eu for precisar esperar uma feature, um deferred qualquer lá, um promise, eu uso a sync. E se eu precisar bloquear minha Thread, eu uso o RunBlocking. Mas no Android eu não vejo muito sentido de usar isso. Ah, um negócio que é muito importante também. Também é possível cancelar o estado de um job, que é bem legal. Então, por exemplo, nesse caso aqui é porque o deferred herda de um job internamente. Só que a diferença é daquela que eu te falei, né? Que o deferred tem um promise embutido e o job não. Ele é só a execução em si. Então, você pode fazer isso aqui, por exemplo. Eu tenho um job lá que é um launch. Eu posso pegar esse job e dar um cancel nele, se eu quiser. Ah, tá com internet, ou ele rodou, demorou um tempo. Obviamente, tem muito mais coisa pra falar. Não vai caber no talk, mas tem muito mais coisa pra você explorar a nível de launch. Por exemplo, eu posso pegar um launch e rodar ele com um tempo. Aí, se esse tempo estourar, é um time-out. É... Tratar a exception de... Corrugin é basicamente um try-catch. Você roda, põe dentro de um try, cai no exception normalmente. Não tem que fazer nada misterioso. É bem tranquilo. É isso que eles falam assim. Os caras que vão desenhar a Corrugin falam assim, Cara, a gente quer fazer programação ser algo bonito de novo, sabe? Porque tu não quer... E essa é a missão deles, assim. Isso aqui é muito tranquilo de fazer. Tipo, você vê que é... Você chega a ser mais limpo do que, tipo... Algumas frameworks de back-in e tal, sabe? Bem... Parece até meio magia negra. Você tá fazendo a parada e faz muita coisa por trás, mas não é tão complexo assim. É a forma que eles desenharam a Corrugin, sabe? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco na libra em si, né? Como é que funciona. É... Tá. Isso aqui é o básico de Corrugin, tá? Tipo, não tem muito segredo. Tem coisas mais avançadas? Tem. Por exemplo, essa questão aqui do... Essa questão aqui do... 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 Do Lazy Start. Tem como você usar Lazy Installation. Tem como você usar... É... Tem um negócio chamado Defined, eu acho. Que você não especifica a ordem dos Corrugins. Tem várias coisas que você pode fazer, mas... A nível de você usar no seu app, isso aqui já é o suficiente. Tipo, isso já funcionaria no seu projeto. Tá? É... Como é que você configura no seu app, basicamente, um Corrugin? Ops. Como é que você configura no seu projeto? Beleza. É bem tranquilo. Você vai lá no seu projeto, configura o seu Kotlin normalmente, né? Provinho do Kotlin. Tá bom? E aí você configura essas duas... É... Esses dois implementations aí, tá? Tem o Kotlin core e o Kotlin de Android. É... O Kotlin de Android tem questões específicas pra Android, né? Questões dos contextos e tudo mais, mas o core tem bastante coisa que é essencial pra funcionamento. Então, coloque os dois lá. Beleza? É... É... Beleza. Aí o que que eu fiz? Eu procurei pessoas no GitHub que estão usando o Core Teams. Tipo, já em projetos reais. E eu peguei só alguns exemplos aqui legais pra mostrar. Exemplos de uso no Android. Tem uma lib chamada Kotlin core de Finis com Retrofit. Que é uma lib e não é do Jake Lawton, tá? Essa não é. Que basicamente faz isso pra você. E aí é fantástico, sabe? Você pega um call de um genérgico qualquer e põe um await. Isso é maravilhoso. Você não precisa fazer callback, né? Você usa lá. Eu quero ir em resposta. Então, um await. Tipo, valusers recebe tal serviço ponto await. Isso é muito lindo, cara. Ficaria mais ou menos assim, né? Eu tenho lá... Aqui é só... Olha aqui o runBlocking, tá vendo? Por conta do main aqui, né? Por exemplo de Java, né? Aqui ele roda em runBlocking. No caso do main do Java mesmo. Mas, tipo... Aqui tá vendo? Eu poderia usar o valusers recebe a bit.getusers ponto await. E acabou, cara. Qualquer trabalhador de dinheiro que eu fizer eu posso adaptar ou no exception ou aqui. Se eu quisesse botar aqui, botar tipo, o call com o response com o objeto, mesma coisa, sacou? Mas, ainda não. Quem fez isso foi o Diego. E fez um adapter bonitinho pro corotinense que funciona dessa forma, né? Você vai lá, passa do jeito que é correto, né? Que é bonito de fazer, né? Você vai lá, passa sua API, né? Passa sua corotinical adapter.factor lá. Que ele criou. E fica assim, cara. E fica esperando no deferred, entendeu? E aí é a mesma coisa. Você pode pegar lá o getUsed.await e usar da forma que quiser. Então, tipo assim, é limpo assim, sabe? Você consegue usar isso aqui no seu code de um jeito muito tranquilo. E, cara, nem tem muito o que falar. É só pegar e usar, sabe? Tipo, é simples dessa forma, sabe? Tipo, isso que é legal. Então, tipo, você pode falar ou diretamente, né? Pegando ali direto. Ou botar num responsa, que aí você tapa a responsa como você quiser. Se quiser tratar a resposta de endpoint, etc. Como você faz hoje com o completable lá do rx, ou com o callable, essas coisas. Então, assim, é de boa. Pode dar essa forma. E uma limpa legal que eu vi também, que eu procurei, que eu achei interessante, é essa aula de peco aqui, né? Que é um nome bem ruim. Permissions.com Que o cara fez a API de runtime permissions pra coroutines. E ficou bem legal. Porque ficou assim, né? Você pega lá o result, lá do request permission, dá um .await. Gente, que maravilhoso. E acabou, cara. Já checou a permissão. Você não tem que fazer aquele headless fragment que o pessoal faz. E usar o permission dispatcher com a notation. Tá pronto, tá ligado? Você dá launch UI, no .await, pega a sua permissão, dá um .await e checa, tá ligado? E ela suporta aquele esquema de rationale também. Cara, é simples assim, sabe? Agora, antes de ir pras dúvidas, eu vou só avançar algumas coisinhas que eu vi aqui também, bem legais. Oi? Devulgando ali, a hora que chega nesse .await, ele dá uma parada, até isso que ele recebeu o resultado, e depois ele continua? O .await, ele é assim, a declaração dele é assim, pra normalizar também. Ele vai rodar de forma assim, né? Não é nível de declaração. Devulgando assim? Não, ele vai parar ali, rodar, e vai pro próximo, né? É tipo... É mágico assim, é legal. Quem quiser perguntar uma coisa, você vai perguntar. Você vai mostrar algumas coisas rapidinho? Tem como você saber se a common pool ou UI tá bloqueado no thread? Tem como você saber se a common pool ou UI tá bloqueado no thread? É só pra, tipo, sei lá, ter um mindless source pro stress. você tem como você checar o tempo que tá consumindo em cada thread. Mas, eu não sei se tem uma flag específica que fala assim, ah, tá, tipo, muito perfeito, tá demorando muito. Se você botar um logo, você vai conseguir saber, mas eu acho que, tipo, é tão limpo assim que você não consegue muito, tipo, checar. Eu acho que tem como sim, eu acho que pelo menos eu tô falando besteira, eu acho que tem como. só vou mostrar aqui duas coisas, bem legais pra ouvir. É o lance do... Você consegue ver aí, não? Tá. A primeira que eu quero mostrar... Quem conhece o Mark Alisson, o cara do Starling Droid? Starling Droid, você conhece o bloco do Starling Droid, né? Você vê? Esse bloco vocês conhecem, né, Starling Droid? Então, Esse cara aqui, ele fez uma lib chamada Prefect, que basicamente ele fez uma lib de Shared Preference em Kotlin, usando coroutines. E ficou legal, porque... Deixa eu ver... Vou suspender aqui. Você consegue ver que ele fez um esquema... E ficou muito legal, porque ele fez duas coisas muito maneiras. Ele usou o LiveData, do... do Aptativo Components, e o coroutines. Então, ele você consegue pegar... É... Tá vendo? Você pode pegar um ValueBlocking, né? Da forma que você faz, usando generics ou não, sabe? Então assim... Ele fez usando um esquema bem legal, tipo... Usando as features do Kotlin na lib dele, sabe? Então assim... O que você acha que não... Ou enfim... O mais legal dessa lib... É que tem um jeito muito legal de usar esse Shared Preference, sabe? Tipo... Você vai lá... Você passa o seu valor qualquer ali... E aí, tipo... Tá salvo, sabe? Tipo... Não tem muito o que ficar... Fazendo toda aquela parte do editor, né? Qualquer coisa muito grande... Eu sei que a gente não usa muito Shared Preference hoje, como a gente usa, mas... É interessante, sabe? Ver como é que... O cara somou duas paradas, tipo o Kotlin e o LiveData, pra criar uma outra lib, sabe? Tipo... E ele conseguiu... E dá... Isso é legal de falar, porque dá margem pra vocês fazerem qualquer tipo de coisa, sabe? Se você quer fazer uma lib, sei lá... Eu tava querendo fazer uma lib de sensor, assim... Pegar qualquer sensor do celular, sabe? E fazer... É... Callbacks dê sentido. Aí eu falei... Cara, se você tem Kotlin não precisa nem de callbacks. Eu falo assim, cara... Quando alguém olhar no celular, eu dou lá um sensor ponto... Sei lá... FacingCamera.wait E beleza, quando você disparar eu já tenho um trigger, posso botar um boleão lá se tá disparando ou não. Sem precisar fazer nada de mirabolante, sabe? Então assim... É legal você pensar que o Kotlin tem uma ferramenta boa pra desenho de lib. Design de lib e... Até fazer extension function com o Kotlin também tem como fazer, sabe? No extension function dentro tem um async. É possível, sabe? Fazer essas coisas. Vai ser bem legal. E a outra coisa que eu queria mostrar é o Ankle, né? Porque ele tem esse esquema aqui, ó. Que eu falei, né? Então... Você tem um esquema lá que você pode botar... Coisinha background assim, né? Você faz... Tá vendo? Eu tenho o meu async lá, né? Que é o contexto de UI. Esse aqui é só o nome que ele deu, tá? Tipo... E aí você tem... Tá vendo? Data.deferred, né? Que é um promise. Dentro de bg. Então isso aqui já roda o background. É uma forma que o pessoal do Ankle fez. Mas é uma desconstrução do próprio Kotlin, assim. Tipo... Aqui tá vendo? Só pra... Ele faz um async dentro lá dentro, sabe? Tipo... Tipo... Isso aqui é um method, sabe? É um inline function. Tipo... Você tem... E aí ele tem um deferred aqui que faz a mesma coisa, sabe? Tipo... Ele pega o async lá e usa Kotlin internamente, sabe? Então assim... Não é nada muito mirabolante, sabe? Só pegou e desconstruiu e botou dentro da livre. Então assim... Talvez seja legal você usar... Vamos comprar esse tipo de coisa, sabe? Isso é bem legal. Eu tinha visto uma outra coisa, mas acho que eu não vou encontrar. Agora... Bom... Tá meio tarde já, gente. Vou fechar aqui o talk. Mas... A ideia... Vocês entenderam a ideia, né? A ideia é... Descomplicar assim... Tipo... E o jeito que eles fizeram ficou muito legal. Porque é como se fosse código normal, sabe? Você tá fazendo código aqui, você tá dando texto qualquer... Então tá aí, tipo... É muito legal, sabe? Qualquer coisa foi demorada, você põe dentro de um launch... E passar no contexto certo essas coisas... Ah não, eu esqueci de mostrar. Entendeu? Perdão. Eu vou mostrar o... Eu vou mostrar o outro estúdio, peraí. Dá pra ver? Você quer ver? Tá. Ó... Aqui é só... Eu queria um pertinho rapidinho pra mostrar a questão dos contextos, né? Então aqui ó... Eu tenho um launch qualquer. E aí o launch basicamente é aquilo lá que eu mostro, né? Ele tem ó... Esse action eu não sei muito bem o que significa esse action, mas é o da linguagem. Mas aqui ó... Você também não. Ele tem o... Esse coroutine.start é só o contexto que ela começa. Você tem... Você tem... Tá vendo? Você tem esse... Default aqui. Que ele faz um... Ele faz um... Ele faz um padrão. Que ele não é... O padrão é do before. Você tem um lazy, né? Que é... Só vai estanciar quando é necessário. Assim como o lazy do próprio Kotlin mesmo. Você tem um atomic. Que ele vai pegar um coroutine tipo... Único, na verdade. Tipo... De acordo com o contexto também. Então assim... Não é algo que fica no charge pool. Ele é único. Eu acho. É... Ele fala assim... É... Atomic não cancelable way, né? Ou seja... Você consegue rodar... E ele vai executar. Você não pode parar ele. Né? Dessa forma. Assim como tem... Um monte de latinha que ele... Se ele já era um drop, né? Você não pode mexer nele. E esse aqui é um dos seus liquidez, cara. Un-dispatched. Na verdade eu não sei. Enfim. Ele tem... É... Você pode especificar... Ou padrão é default, mas você pode especificar o tipo de inserção que ele vai ter. Eu acho que só o default e o lazy já é muito bom. Porque se você quiser lazy, você vai precisar do Kotlin só quando você for usar ele. Então... É um bom contexto. Né? Ó... Esses são os builders que eu falei, tá vendo? Esse aqui é o builder de launch normal. É... Devo assim... Tá vendo aqui, ó? Tem um build de... Tem um build de... Do Kotlin também com context. Né? Você tem que passar o context. Qualquer... Obrigatoriamente. Aqui, tá vendo? Aqui em cima ele... O... O Kotlin tem o conceito de default parameter, né? Você pode passar parâmetro default pro Kotlin se você quiser. No caso do context, não. Ele não deixa você passar sem, tá vendo? Você tem que passar um contexto aqui. A gente vai passar... A gente obriga a passar, tá vendo? Se você quiser, por exemplo, aqui o async... Beleza. Esse é o launch. Ó... Esse que eu falei... Do contexto de while... Eu acabei falando errado. Mas... Ele quer dizer... Que ele roda na... Não, tá vendo? No looper de main thread. Então, tipo... Não tem segredo. Tipo... Ele só... Ele só... Especificou numa variável, tá vendo? Aí você absorve ela lá no seu main. Aqui, né? E aí... O async... Se você fizer aquele comum pool... Ó... Comum pool isso aqui, ó. Ele faz um esquema de... Ah, ele tem o executor. É, exatamente. Ele faz o esquema de jogar a tua thread no... No... No thread pool. De um jeito... Mirabolantemente organizado. Então, deve ter como substituir esse executor por algum... Sei lá... O executor do async task, por exemplo. E aí o idling resource, é... É. Ele vai funcionar. Pô, ia dar uma ligue boa isso aqui. Ia dar uma ligue boa isso aqui. Então, cara... Ele faz a magia negra aqui e... E começa a entrar em sintonize, enfim. O negócio... Mas não é... Se você parar pra ler esse código, você não vai pirar. Acho que você... Dá pra entender que ele tem um pool de thread aqui. Né? E... 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 E ele coloca seu... O seu async nesse contexto. Tipo, não tem um segredo. E o async, só pra fechar... Tá vendo? Ele retorna de deferred aqui, tá vendo? Que é basicamente o que eu falei, né? Deferred é um job. Então, no fim das contas, você é só um job com... Um promise pool thread. Então, a diferença é basicamente essa. Obviamente, tem vários outros conceitos que não dá pra falar aqui. Tipo, de... Deixa eu só abrir rapidinho aqui. Acabando, deixa eu ver. Deixa eu só mostrar rapidinho uma coisa. Ele tem esse conceito de actors aqui. Você pode especificar... Por exemplo... Se eu tenho um croutinho que compartilha estado com outro espaço, ele pode compartilhar essas coisas através de actors. Tá vendo? Eu posso falar que esse actor aqui... Ele roda uma coisa dentro e eles tem esse mesmo counter-message aqui. É um exemplo disso que dá pra fazer, sabe? Tipo... Tem também um conceito bastante legal de channels também. Você vê que é um assunto muito grande. Se você parar pra estudar, você pega rápido. Mas, assim... Tem bastante coisa. Tem o lance de cancellation. Tem timeout. Coutines. Você pode usar... Aqui, ó. Se você quiser botar com timeout, ó. É... Pode falar... Você quer dar um run blocking com timeout de tanto. Mas você pode falar que ele... Se passar esse tempo, ele já não roda mais nada. Então, assim... É legal, sabe? Tem essas coisas ali de linguagem. Você não fica... Você sabe que tá lá. Você precisa testar e é de boa, sabe? Enfim. Deixa eu voltar pro slide que tá acabando. É... Desculpa, consegui vocês de novo. É... Links úteis. O do Corotinho que eu acabei de mostrar. Documentação. Tá tudo no... Vou mandar o slide pra Paula lá pra vocês. Ele divulga lá na metáfora. Isso. É... Esse talk é muito bom. Tipo, Dave e do Corotinhos, ou JVM. Que é desse cara aqui. O Roman Elizarov. Que ele é um... Ele trabalha na JetBrains. Acho que ele é... Dave e do time do Corotinhos. Que eu vou expor o request dele. É... Esse talk é legal. Cara, quem não viu... Quem não assistiu os talks da... Da Cotton Conf, assiste. É um... É uma... É uma biblioteca de graça, assim. Online. Vejam. Pra aprender a linguagem, você... Você sabe muito mais... Ninja, assim. Pra você ver os talks. Esse talk é muito legal. Eu aprendi bastante coisas. Primeiro sobre a questão de... O contexto do launch tal. Isso é legal. É... A parte de community é legal também. Porque lá no... Nessa parte de... Quattlineng.org.com.br A gente tem o Slack do Quattlineng. E no Slack do Quattlineng. Tem o canal só de Corotinhos. Então é legal. Você consegue mexer o saco dos caras. Perguntando sobre as coisas. Inclusive tem os caras da JetBrains.com.ar Respondendo perguntas sobre o Corotinhos. E... Tem o link do Quattlineng pro Android. Pra quem... Não tá mexendo muito com o Quattlineng no Android. E quiser aprender. É... Nosso Meetup. Meetup.com.br Quattlineng.com.br Quattlineng.com.br E o Slack do Android. Que também tem um pouquinho de Quattlineng.com.br Acho que tem pouca gente falando de Corotinhos ainda. Mas... Sejamos os primeiros. E... É isso. Muito obrigado.